Oi, gente! Hoje eu vou te ensinar a passar disso aqui pra isso aqui com as makes da Shein. Começando mais um vídeo no nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Cláudia e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês comprinhas de make da Shein, tá? Já pra falar pra vocês, a última comprinha que chegou agora foi uma compra que eu fiz agora em março e eu comprei, o total deu 104 reais, mais ou menos, e eu não fui taxada, tá, gente? Mas o vídeo não é sobre isso, tem vídeo já no canal falando sobre isso aqui. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição pra vocês também assistirem e ficarem informadas sobre o que que tá acontecendo, tá? A Shein tem algumas bases, como eu falei pra vocês, e eu comprei as amostras de todas essas bases, tá? Eu comprei três amostras de cada base. Eu gostei bastante porque eles fazem essas amostrinhas, então a gente pode comprar pra testar pra quando for comprar a base, né, gente? Não errar o nosso tom. Então, assim, eu gostei bastante, comprei três de cada e vou testar aqui com vocês. Não vai ter como eu testar todas as bases hoje com vocês, porque são muitas, né? Então vai ficar uma misturada, mas eu vou testar aqui a que mais parece com o meu tom e aí a gente testa ela e depois a gente vem testando as outras. Esse vídeo são as nossas, a minha primeira impressão sobre as makes da Shein Glow, né? A primeira base que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui. Eu comprei três amostras. Ela é a base Skin Infinity. Eu vou deixar passando aqui os nomes das cores que eu comprei, tá? Ela fala que ela é uma base hidratante, que ela vai de cobertura leve à cobertura média. E ela fala que a fórmula dela é uma fórmula que deixa a pele extremamente com ar natural e suave, não marcando os poros, tá, gente? Essa base aqui, ela tem 32 tons. Ela é uma base que ela, é, o acabamento dela é um acabamento acetinado. E vou deixar os tons passando aí pra vocês e vamos pra próxima base. A próxima base, gente, é uma base, ah, eu paguei R$2,10 em cada amostrinha dessa, tá? É, a próxima base, o nome dela é Complexo Pro, alguma coisa assim. Proposta totalmente diferente da outra base que eu falei com vocês agora. Ela já é uma, eu já comprei três amostras também. Ela é uma proposta mate, de uma pele mate, tá bom? Ela também tem 32 tons. Eu paguei R$2,7 em cada amostra. E ela é de longa duração e ela é a prova de suor e a prova d'água. Um acabamento semi-fosco, mas ela é uma base mate, tá bom? E ela é uma base de alta cobertura. Até nos comentários as pessoas falam também sobre isso. Próxima base, gente, eu também comprei três amostras. E ela, a amostra dela é uma amostra maior, tá vendo? Até a embalagem, é uma embalagem maior. Ela é uma base, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ela é uma base que ela vem assim, ó. Tá vendo? Eu enfio o dedo aqui. Mas tá vendo que ela tá com plástico? Ela é uma base que ela é cremosa. Ela vem com 15 gramas. E essa base é a base famosinha aí que ficou das influencers, das blogueiras. O nome dessa base é Skin Influencer. E ela é uma base cremosa. Eu vou deixar passando as fotos pra vocês verem mesmo da base mesmo, tá? Sem ser das amostras. Essa aqui, ela tem 30 tons. E fala que a tecnologia dela é uma tecnologia que é resistente a óleo, a suor e a água, gente. Alta cobertura. Mas mesmo sendo alta cobertura, também tá falando que vai ficar suave, não vai ficar pesado na pele. Vamos ver. E ela fala também que ela, uma camada só de base que você passa já é o suficiente pra cobertura dela. Mas eu tô muito, muito assim, curiosa pra usar também essa base aqui, ó. Porque minha pele é extremamente oleosa. E ela vem um pouquinho aqui. Eu não sei se vai dar pro meu rosto todo. Mas eu tô bem curiosa. E os tons, eu não sei se eu acertei. Então, gente, ó. Cheguei mais pertinho aqui da câmera pra vocês verem. E assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei os três tons. Aqui o de cima é o cash, alguma coisa. Eu vou deixar aí na tela pra vocês. O segundo é o caramelo, que eu achei que tá o mais parecido. E o terceiro, ele é o caputinho. Eu acho que é o caputinho. Não. Esse segundo aqui, eu separei aqui, ó. Ele é o caputinho. E esse é o caramelo. Eu achei que o caputinho, ele foi o que mais pareceu com o meu tom, né? O que vocês acham aí? Eu vou pegar aqui. Inclusive, ó. Vou testar aqui com a esponjinha. Tá? E essa esponjinha aqui também é da Shein. Eu comprei, gente. Esse punk aqui, ó. Vieram com cinco esponjinhas. Essas aqui ainda não usei. E aí, eu molhei aqui, ó. Dei uma pra minha irmã. E molhei essa aqui agora, umedeci ela. Pra gente testar, pra gente ver. Elas já são bem macias, mas eu sempre gosto de trabalhar com a esponja úmida, tá? E aí, eu já umedeci ela e ela tá no ponto de eu usar. Eu paguei R$7,44 nesse punk e vieram com cinco esponjas, como eu falei pra vocês. Eu vou usar caputinho, tá? Aqui no meu rosto. E eu já sujei aqui tudo. E eu vou aplicar ela aqui toda no meu rosto. E vamos ver. Eu achei que veio pouco. Talvez eu vou ter que usar até a outra, gente. Não sei. Mas eu acho que é a quantidade pro rosto, né? Não é possível que eles botaram uma quantidade que não daria pra aplicar no rosto todo. E vocês viram que eu passei elas aqui? E elas dão uma secadinha rápido. Deu pra vocês notarem quando eu fui dar uma batidinha? Pois é, seca rápido. Pronto, gente. Eu abri aqui, ó. Tá vendo? Com a tesoura. E eu já tô aplicando aqui. Eu tô pegando aqui e aplicando, tá? Direto aqui no meu rosto. Porque eu sou muito bagunceira. Meu Deus. Olha, eu achei que seria pouca base, tá? Esse pacotinho. Mas agora, eu aplicando e eu passando, não é pouca base, não, tá, gente? É o suficiente e dá, sim, pra você aplicar no rosto inteiro. De verdade. Minhas primeiras impressões e minhas considerações dessa base. Vai pro meu carrinho de compra. Gente, eu gostei demais dessa base. Sabe o que eu mais gostei dela? Eu não sinto que eu tô de base. Eu não sinto que eu tô maquiada. E é muito bom. Sabe quando você passa um produto no seu rosto e você fica se sentindo aquela sensação de peso, que tem muito produto e tal? Não tô sentindo isso nessa base. Eu tô sentindo como se, tipo, não tivesse... Eu tivesse com a minha pele limpa normal. Então, já ganhou muitos pontos comigo. Nota 10, tá? É outra coisa. Eu tenho muitas olheiras e ela cobriu bem. Olha, um pacotinho daquele, que eu fiz uma bagunça aqui, ó. Abri ele todinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu usei todo. Ele cobriu todo o meu rosto e ele deu uma... Pra mim, isso aqui é uma alta cobertura. Então, porque ele cobriu tudo, todas as imperfeições, espinhazinhas que eu tinha. Então, pra mim, isso aqui é alta cobertura. Outro ponto. Gente, eu tenho muito poro. Olha isso. Gente, e ele não marcou os meus poros. Vocês têm noção do que é a base da tráctea na minha pele? Gente, fica poro que, às vezes, eu nem tenho de tão pesada que fica no meu rosto. E, sério, eu gostei demais disso. Olha, então, 10, nota 10 pra essa base. Questão da cobertura é perfeita. O acabamento, que vocês estão vendo, que ele não é aquele mate seco, que fica pesado na pele, que, sabe, fica esturricando. Como eu falei pra vocês, espalha muito bem. Eu gostei porque eu achei que rendeu bastante. E o melhor de tudo, eu não tô com aquela sensação que eu tô maquiadona. E, no caso, essa quantidade de base seria pra isso. E eu não tô sentindo isso. Então, essa aí, vocês podem comprar. Eu indico pra vocês, porque eu gostei demais da conta. As outras bases, depois, em outra ocasião, eu vou trazer pra vocês. Porque, agora, eu não vou tirar essa base maravilhosa, mas, gente, vai passar outra. Então, eu prometo que, em outras maquiagens, eu trago, mostrando pra vocês e resenhando elas. Tá bom? Vamos lá. Eu comprei também, gente. Eu vou deixar pra vocês como que vem. Eu já comecei a abrir aqui, ó. Tá vendo? E, assim, foi a paleta de iluminador e contorno. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Já, cheio de pó aqui. Essa paleta, eu, quando vi ela, eu adorei os tons. Ela tinha dois tipos de paleta. Essa e outra. E eu adorei esses tons, porque eu achei que ia super combinar com o meu tom de pele, tá? E aí, eu comprei essa paleta aqui. Ela é a paleta 3D Proface Cooper. Paguei R$23,73 nela. Outra coisa que eu comprei também, gente, foram essas esponjinhas aqui, ó. Tá vendo? É uma esponjinha, tipo, em forma de leque. E você põe no dedinho pra você vir aplicando o produto. E, assim, eu adorei essa esponja. Ela é muito, muito, muito boa. E eu paguei R$4,55 em cinco esponjas, tá? Uma tá ali, que eu vou usar agora. Então, já tá separada. Mas é isso. Eu amei as esponjas. Podem comprar. Essas esponjas são perfeitas. Agora, já que a minha pele é assim, ó. Tô amando minha pele. Eu vou vir com esse contorno aqui. Oxi. Esse aqui é... Vou pegar aqui o pincel. E eu vou pegar aqui. Ixi. Vou tirar um pouquinho do excesso. E vamos ver se dá uma pigmentada assim mesmo, gente? Não sei, né? Vamos ver se vai pigmentar. Se o vídeo der uma escurecidinha, gente, é porque aqui... Me parece que o céu já fechou. E parece que vai cair um toró. Então, o vídeo vai escurecendo, né? Porque a luz vai oscilando. Eu também tô usando luz do dia. E é isso. Olha, gente. Sinceramente. Assim, ó. De um lado pro outro. Ó. Eu não vou tirar o excesso agora. Eu vou vir direto aqui no meu rosto. Eu acho que pigmenta. Mas, sim. Pigmenta. Fica bonito no rosto. Vocês estão vendo já a diferença? Mas não é tudo isso, não. Por que eu tô falando que não é tudo isso? Essa pigmentação toda. Porque eu tenho produtos que, de tocar e você vir no rosto... Minha filha, tu já fica... É... Se você não tomar cuidado, você fica parecendo uma palhaça. E eu não achei isso tudo, não, tá? Ó. Ele tem uns brilhinhos. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem uns brilhinhos. Ó. Eu confesso pra vocês que... Gente. Gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A base. Eu nunca usei uma base dessa. Sério. Tô chocada. Eu tenho uma pele muito oleosa. Eu tô sentindo como se eu já tivesse passado pó no meu rosto. Já tivesse selado a base. Gente. Eu tô chocada. Meu Deus do céu. Vocês têm que comprar essa base. Eu não sei se pra outros tipos de pele, como pele seca, tá? Vai funcionar. Porque a minha pele é muito oleosa. Mas eu tô com a sensação como se eu já tivesse selado a minha pele. Como se eu... Ó. Tô sem palavras. Tô sem palavras. Mas ó, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Não é? Mas aqui, ó. Pigmento, sim. Tá? Vamos lá. É uma paleta, sim, pigmentada. Mas não é essas pigmentações todas, não, tá? Aí, gente. Eu vou escolher... Vou dar uma misturadinha nesses tons aqui. De iluminador. E eu vou passar só no meu nariz. Porque, gente. Eu não tô gostando de passar mais iluminador em todas as regiões do meu rosto. Principalmente porque eu tenho muito poro. Então, eu tô passando, às vezes, só no nariz mesmo assim, ó. Mas o iluminador é potente, ó. Vocês estão vendo como é potente? Gostei. Gostei dessa paleta. Eu acho que compensa, sim, tá, gente? Essa paleta, com certeza, eu indicaria pra vocês comprarem. O próximo produto também, tá, é uma paleta. Olha como que isso vem bem embalado, gente. Nem se preocupem em quebrar nem nada. Porque, gente, não tem como quebrar isso aqui, não. Ó, é uma paleta também. Ó, minha mão aqui. Tamanho da minha mão. E ela é uma paleta de blush. Tá vendo? E, ó, ela tem esses tons. Ai, gente, esse tom aqui é lindo. Muito bonito. Esse, esse aqui. Eita, meti a unha aqui. Já estragando meu blanche. Olha. Ó, ela tem esse formato aqui de florzinha. Onde eu acabei de meter o dedo, né? Já tô estragando. Estragando. E ela era R$41,90. E eu paguei R$29,25. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Fiquem de olho nas lives. Sempre tem, vou usar esses dois tons aqui, tá? Vou fazer uma mistura. Sempre tem, gente, maquiagem agora na live. E é o momento de vocês comprarem. Porque tá mais barato. Base, paleta, tudo. E aí, gente, você ainda pode aplicar cupom. Ainda pode aplicar os pontos de vocês. Então, fica de olho na live. Ó, peguei aqui. Peguei bastante. Não vou tirar o excesso, porque eu quero ver a pigmentação. E eu achei essa bem mais pigmentada que a outra. Com certeza. Ó, até passei aqui. Muito mais pigmentada, gente. Muito pigmentada. Olha isso, tô parecendo uma palhaça já. Muito pigmentada, sério. Nossa. Bem pigmentada. Eu confesso pra vocês que os tons que eu gosto de blush são tons mais terrosos, mais coral. Aqui tá puxado mais pros rosas, tá vendo? Mas tem nada não. Porque quando eu vou maquiar minhas clientes, dependendo do tom delas, aí eu posso usar isso aqui. Eu nem sei como que eu tô aparecendo aí pra vocês, mas eu exagerei aqui no blush. Mas como eu vou selar minha pele ainda, não tem problema, tá? A gente conserta isso. O pó, eu resolvi comprar um pó solto e resolvi comprar um pó translúcido. Por quê? Porque eu falei assim, cara, é melhor eu comprar um pó solto. Vou abrindo falando, tá? É melhor eu comprar um pó solto do que comprar um pó com cor e errar minha cor, né? Aí não vai ter como eu fazer o vídeo pras meninas. Vai ficar errada a cor. Então, eu comprei... Ixi, meu pai, pra abrir essa aqui. Pronto, consegui. Então, eu comprei um pó solto, tá? Ele vem nessa embalagenzinha aqui. Aí vem escrito assim, ó. Gente, tudo muito bem embalado, tá? Ele vem com essa esponjinha aqui também de dedinho. E eu vou usar ela aqui agora. Deixa eu colocar um pouco desse pó aqui na tampa pra gente testar umas coisas. Esse pó aqui, gente, ele... É um pó que ele tem seis cores, mas como eu falei, eu comprei o translúcido. E ele é extremamente fino. Ele parece um talcozinho, mas lá eles deixam bem claro que não tem talco na fórmula desse pó, tá? Ele minimiza poros, linhas finas e rugas. Fala que a duração é o dia todo. A aparência é suave e a textura é uma textura fina. Realmente, peguei aqui, é uma textura realmente fina, mas tem uma coisa que tá me preocupando nesse pó. Tô achando muito branco, sabe, gente? Muito branco mesmo. Vou pegar aqui a esponja e vou ver aqui e tirar as linhas de marcação e ó que eu vou falar um negócio pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora. Antes de eu tirar desse lado de cá. Olha a base. Não achei que marcou. Gente, eu vou comprar essa base? Sério. Meu Deus. Sério, gente. Eu gostei muito dessa base. Vocês sabem que eu falo a verdade aqui. Primeiro porque ninguém tá me pagando. Quem compra meus produtos sou eu. E eu jamais vim aqui falar uma coisa pra vocês que eu não acredito, tá? Ó, peguei aqui na esponjinha e eu vou passar aqui embaixo. Olha, vocês estão vendo? Ai, gente. Achei muito branco. Muito branco. Não sei. Porque assim, o que é o pó translúcido? Um pó translúcido é justo pra qualquer tipo de pele dar certo, né? Tem que dar certo. Porque lá tem as cores. Mas eu escolhi o translúcido pra funcionar comigo. Ou com qualquer outra pessoa. Mas não sei não, gente. Tô achando muito branco. E ele fala o seguinte aqui na embalagem gay. Ele, que foi, meu amor? Ele tá bem aqui, gente. Se tremendo. Mas ele não deixa eu pegar ele. E o cachorro não deixa, né, filho? Sim, eu achei ele muito branco. Isso é uma coisa que me preocupa. Porque eu acredito que pode sim estourar, né? Quando a gente for tirar uma foto ou alguma coisa, dependendo da luz que a gente tiver. E ele tem seis cores. Mas como eu falei, eu escolhi o translúcido justo pra não errar o tom. E não sei aí, sabe, gente? Olha isso. Eu acho muito branco. Sério. Muito branco. Sei lá. Ele fala que ele tem umas partículas de brilho que são partículas refletoras de luz. Realmente, eu notei aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas ele parece, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Ele parece que ele tem uns brilhinhos, sabe? Sei não, gente. Eu não gostei dele ser muito branco. Sei lá. Eu fico com a sensação que fica meio esbranquiçado aqui assim. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma bruma aqui pra gente ver se dá uma amenizada, sei lá, nesse aspecto assim, do pó que eu tô falando pra vocês. Eu sou muito defensora que pele oleosa tem que selar pra você ter mais durabilidade na sua maquiagem. mas eu tô chocada que realmente essa base ela tem esse, essa, ela dá a impressão que tu já selou a pele, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito e com certeza vou falar de novo isso. Eu vou comprar essa base. O pó, vou ser sincera com vocês, não curti tanto assim porque, sei lá, eu achei que ele dá meio que uma esbranquiçada mas agora aqui nem parece. Mas eu vou jogar uma bruma aqui. A bruma que eu vou jogar não é da Shein, essa aqui é da LP Beauty, tá? Da Letícia de Paula. E eu vou jogar aqui no meu rosto só pra ver se tira esse, dá uma suavizada, né? Nem na base, gente. Nossa, esse negócio é muito cheiroso. É mesmo assim no pó, sabe? Que eu quero ver se dá uma sentada melhor porque eu não gostei tanto. Gente, enquanto minha pele vai secando aqui, eu vou mostrar pra vocês esse próximo produto aqui que é um rímel. Inclusive, eu já fiz uns shots aqui no YouTube. Vão lá conferir depois. E também, já fiz um reels dele lá no Instagram. E vou deixar meu Instagram passando aqui também pra tu ir lá me seguir, tá bom? Ó, ele é uma máscara de cílios. Ele é dois em um. Um lado ele dá volume e o outro lado ele alonga. Esse lado aqui é o lado que alonga. E o outro pincelzinho que é mais gordinho é o lado que ele alonga. Eu não vou passar ele ainda aqui porque eu quero mostrar outro produto pra vocês. Ele custou R$18,83, tá? Ó, o próximo produto era um produto que eu tava muito curiosa pra testar. E eu falei, cara, eu quero testar muito. Inclusive, porque a marca dessa bruma aqui, ó, da Letícia, ela tem o bálsamo e eu queria muito o bálsamo deles. Só que eu falei assim, cara, eu vou testar o da Shein primeiro. Aí eu comprei o menorzinho. Olha como é pequenininho. O menor vidrinho deles que eles têm esse aqui de 10 e tem um de 35 gramas. Eu comprei o menor só pra testar mesmo, tá? Então, gente, ó, não gostei. Vou explicar pra vocês por quê. Ele é um bálsamo e ele é um bálsamo removedor de maquiagem. Eu já enfiei o dedo aqui, ó, tá vendo? Porque eu testei. E assim, é... O cheiro dele parece meio cheiro de incenso, sei lá, mas um cheiro de incenso mais fraquinho, tá vendo? Ele é tipo um creminho mesmo e ele é um removedor de maquiagem. Mas o que que ele promete? Ele promete ser um removedor de maquiagem e um sabonete facial. Então, ele fala pra você pegar ele aqui do jeito que ele tá e você passar na sua pele, assim, e depois você vem com água, né, e aí você passa e aí ele vai se transformar num sabonete facial. Eu não gostei, eu não achei que ele funcionou, assim, do jeito que eu esperava, sabe? Depois eu comprei o bálsamo, o bálsamo da Letícia e, gente, quando você passa ele no rosto, ele já derrete toda a sua maquiagem. Pode ser a maquiagem mais grudenta, mais a prova d'água, ele derrete a maquiagem. Um exemplo delineador da Inglot, que é super difícil de tirar e o bálsamo da Letícia, ele tira completamente e esse eu não gostei, eu achei que ele não teve essa função e eu acho que ele não, eu senti dificuldade pra ele remover a maquiagem e também eu achei que no caso, com o sabonete facial, ele não funciona, depois você tem que vir sim com o sabonete retirando a maquiagem. Quando eu usei ele, eu tive que passar ele e depois eu tive que usar outro óleozinho pra tirar a maquiagem e depois eu tive que ainda lavar meu rosto com o sabonete facial. Por isso eu falei que ele não funcionou pra mim, tá? Eu vi muitos comentários, por isso que eu também me influenciei a comprar de meninas falando que era o melhor removedor e tal e, sinceramente, gente, eu achei que o óleo de coco tira melhor do que ele, então, não é um produto que eu indico pra vocês porque eu acho que pra mim não valeu a pena, sabe? Ele custou R$11,56, tá? Aí, gente, antes da gente passar o rímel, vamos pro próximo produto que eles acabaram de chegar aqui em casa, que foram todos esses todos esses delineadores aqui, ó. Eu comprei um monte, estão todos fechados pra gente testá-los, tá? E ver qual que é o melhor. Primeira canetinha aqui, primeiro delineador, é um delineador líquido, ele fala que é um delineador profissional e fala que ele é a prova d'água, fala que ele não borra de longa duração, ponta fina e ele é o mais vendido. Ele custava R$16,95 e eu paguei R$9,74 em live, tá, gente? Ó, esse lado, ele vai ser tipo uma borrachinha, ele é o lado que vai apagar quando você errar. Eu já vi nos comentários que ele apaga, mas você tem que esperar, se tu errou, tu tem que esperar secar pra depois tu vir limpando. E realmente, a ponta, olha isso, extremamente fina. Uh, vamos lá. Vou passar bem aqui, ó. Eu tô com medo de passar aqui porque eu passei o bálsamo aqui, eu tô com medo dele fazer alguma coisa. Deixa eu limpar aqui minha mão primeiro, ó. Tô limpando minha mão pra vocês verem o real, real, real. Tá sequinha, agora eu vou secar aqui minha mão. Peraí, deixa eu secar. E vamos passar aqui pra gente ver porque eu quero meter água aqui em cima pra gente ver se vai durar mesmo, tá? Gente, a ponta, meu Deus, eu tô tremendo. A ponta é bem fina. Olha. E ele é bem preto. Tá, esse aqui foi o primeiro, eu tô tremendo aqui. Não sei se eu vou dar conta de fazer treinado hoje, tô com fome. O próximo, gente, a caixinha dele tá aqui também, ó, acabei de abrir, só vem ele mesmo dentro. É bem bonitinha a embalagem, na verdade, todos eles estão com a embalagem bem bonitinha. Esse aqui é o mais gordinho, tá vendo? Olha a diferença, como esse é bem maior. Ó, esse aqui, ele é o Propression, ele é líquido, tá? O nome dele é assim. Ele também fala que ele é a prova d'água, a prova de suor e fala que ele não mancha o acabamento fosco e secagem rápida. Ponta, meu Deus, muito fina. Tô gostando? Gente do céu! Vamos ver se ele é igual ao outro, né? E vamos aqui pro próximo que ele fala que é esse aqui, gente, antigamente o nome dele era Diamante, vem só ele também na caixinha. Porque, olha, ele tem esse diamantezinho, tá vendo? Que lindo! Olha como que ele é. Nossa, ele é bem bonito. A mesma coisa, ponta extremamente fina, preto, não mancha, a prova d'água. Esse aqui, ele era R$15,95 e eu paguei R$13,72 e no anterior eu paguei R$8,99. Foi alguma coisa assim, gente. Olha, bem fininho, vamos passar o terceiro aqui. Esse aqui, a ponta é mais grossa, tá? Esse é o olho de gato. Olha, tanto que ele é o último, quando eu passei, ele ficou grosso, tá vendo? Bem grosso, ficou mais grossinho, então a ponta é mais grossa. Vamos deixar secar aqui um pouquinho, né? E vamos jogar aqui uma aguinha. Ô, meu pai, por que que eu não faço, né? Ó, tem água aqui dentro do copo que eu tava bebendo, vou esperar secar. Falou que a secagem é rápida, então tem que secar, ó. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Ai, ai, aqui. Ó, molhou, tá molhado, e a gente vai se pegar. Olha, vocês estão vendo que o último é que é esse aqui, o Dynamo. Você viu que ele sai um pouquinho? tá vendo? O primeiro, que foi esse aqui, que limpa, que fala também que ele é a prova de água, sai um pouco. Mas esse último aqui, esse aqui, ó, ele não saiu, gente, e ele fala que ele é até a prova de suor. Então, caramba, eu adorei esse aqui, sério. Já tô feliz, já tô feliz. mas hoje, gente, vamos usar esse aqui pra fazer o delineado, tá? Porque ele tem um outro lado que tem a borrachinha. Então, quero testar com vocês. Prontinho, gente, já fiz o delineado aqui nos dois. eu acredito que esse aqui já secou. Então, vou vir aqui com essa parte que fala que limpa, né? E aqui, ó, onde tava aquele negocinho, tirei, vamos ver aqui embaixo. Tá limpando. Olha. Hum, tá limpando, gente. mas sabe o que que eu senti? Olha, ele é tipo um óleozinho, ó, vou mostrar pra vocês. Essa borrachinha dele que limpa, parece que é tipo um óleozinho que tem nela, tá vendo? Olha aqui. E aí, por exemplo, aqui embaixo, aqui manchou, tá vendo? Eu vim e tirei. Só que, o que que acontece? Se é tipo um óleozinho que tira, a maquiagem que tá aqui também vai tirar. Então, olha aqui, ó, deu um pouquinho de tirada na base. Então, sei não, gente. Então, tipo assim, pra detalhe, ó, tá vendo? Vou mostrar isso pra vocês agora. Minha maquiagem vai cagar, mas é bom que eu mostro pra vocês. Ó, vocês estão vendo? Vai tirar a base aqui agora, ó. Eu fiz aqui, ó, aí eu vou afinar a pontinha que o outro ficou mais bonita. mais fino. Ó, tá vendo? Só que aí, o que que vocês observam? Tirou a base aqui. Porque na pontinha é como se fosse um óleo. Então, ele trabalha como um demaquilante. Ah, não, gente, não gostei. Porque assim, se tu for do tipo igual eu, que tu faz a pele primeiro e depois os olhos, caracas, vai cabrar tua cara. Agora, se tu for fazer o olho primeiro e depois fazer a pele, aí sim. aí é interessante. eu vou passar a máscara de cílios e eu vou passar a máscara de cílios primeiro a que alonga, tá? E aí, depois, eu vou passar a máscara de cílios que dá volume, ó. Primeiro, eu vou alongar aqui e depois eu vou passar que dá volume. E depois, vocês vão ver o resultado, a diferença de um lado pro outro. gente, eu gostei bastante das maquiagens. Me conta aí o que vocês acharam, o que vocês estão achando dessas maquiagens aí que eu trouxe pra vocês. Eu gostei bastante. Lógico, tiveram as que eu amei mais e outras que eu não gostei tanto. Como tudo na vida, né, gente? Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta tanto. Ó, olha já a diferença desses cílios pra cá. tá vendo? Gente, essa máscara, ela é muito boa. Pode comprar essa máscara porque ela é excelente. Vou passar nos cílios inferiores também, tá bom? E não se preocupe que esses outros delineadores que eu mostrei pra vocês, a base, essas coisas que eu não consegui testar tudo hoje nesse vídeo, a gente vai testando aí pra vocês, fazendo shots e testando em vídeos mais longos mesmo no canal. Já passei um batom, tá? Passei rímel aí, como vocês estão vendo. E o batom não é da Shein também, é um batom que eu já tenho. Não comprei batom do Shein, mas vou comprar alguns batons da Shein pra gente testar juntos aqui depois, tá? E assim, o último item é uma caixinha de cílios. Quando eu vi essa caixinha de cílios, eu fiquei, eu tava precisando de cílios, né? Só que eu tava precisando de cílios menores, porque eu tenho muitos cílios aqui em casa, mas eles são muito grandes e aí eu gosto agora de colocar só uma coisinha assim, sabe? Só pra dar um destaquezinho no olho. E aí, gente, eu falei, ah, vou comprar esse aqui. Eu olhei lá, vi as meninas comentarem e tal e eu achei que, tipo, que era pequeno. Assim, não achei que era tão grande. Aí, quando chegou a decepção, a qualidade é incrível. mas o que que acontece? Ele é bem cheio, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, que ele é bem cheio e ele é bem curvado. E aí, gente, ele é muito grande. Se ele fosse desse jeito, mas um pouquinho menor, seria perfeito. Aí, eu não vou colocar ele hoje com vocês aqui, porque eu tô esperando, é, eu tô vendo uma forma, tá? Pra eu conseguir aproveitar ele. eu não sei se eu corto só a parte de, esse finalzinho dele aqui, ó, e uso só essa parte da frente, mas o problema é que ele é muito volumoso, ou eu não sei se eu corto ele em vários tufinhos e vou, sabe, colando. Eu não sei, mas eu vou dar um jeito de aproveitar essa cartelinha aqui, porque, inclusive, ela vem sete pares de cílios, né? E ela foi 13,72. Então, eu vou ver uma forma de tá usando depois esses cílios, tá? E esse foi o vídeo, amor, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você e se foi, já se inscreve no canal e compartilha aí o vídeo com os amigos, comenta aqui embaixo pro YouTube entender que é um vídeo bom, que é um vídeo relevante e indicar o meu vídeo pra outras pessoas também, tá bom? E tchau! 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 Tchau!